Na tua direita, na tua direita, Lucas. Passou pra esquerda. Então na minha direita lá, é miradão, na minha direita, na minha direita é mirado, mano. Tem outra esquerda. Tem um aqui embaixo já, hein. Tem um aqui na frente. Cadê o cara, Lucas? Abriu tudo pra esquerda esse cara aí. É o cara do caminheiro que eu achei, gente. Aqui na casa eles tão... Tem gente na... Tem gente nas casas. Vamos safe, mano. Tá, só avisando, tem gente nas casas, dentro das casas aqui. Eles vão ter que vim. Eles vão ter que vim. Sabe aqui, ó. 90 balas de... Nós pegamos safe... E deixa eles vim. E deixa eles vim. De todo jeito ele é ruim. Passagem pra frente. Tu quer pegar embaixo da ponte? Ou do lado? Aqui na esquerda. Aqui, ó. Direita aqui, Lucas. Direita? Então vamos. Vem pra frente. De capa... Tá na árvore, parada. E2, E2, E2. ai peguei os de baixo peguei os de baixo esses menor da casa aqui tão muito fodendo cadê esse filme? vem porra eu tô tomando um bala dentro daqui tomou muito não 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 ah mano costa ele deu uma volta vai matar todo mundo boa mais nada queda 3 queda 3 clica pega o cocô chibou que ta caindo mais rápido clica nele clica nele já era já era ah mano e eu também eu também tô tomando o tilí dos caras da casa ali tô falando que os caras tão na casa é aqueles filhos da puta me deram muito mal é pra pegar a safe é pra pegar a safe mas eu tava tomando tiro porra só que eu cheguei aqui eu já deitei um ai deitou acho que deitou outro então eu já cheguei aqui na merda já da automando tiro de cara da casa olha ai joga não 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 eita uma WM naquele loot daquele cara tem capa eu quero colete eu quero colete aqui na nossa frente olha nossa frente aqui na esquerda na esquerda os caras vão descer ponte só tenho 25 balas de que muda a arma aqui cara de um de um de um olha os cara passou lá na esquerda ah tá trolando tá trolando e agora dá pra subir aqui por trás eu acho e agora dá pra subir aqui por trás eu acho e que 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 você parou macho você parou macho e aí pega o high ground aqui ó o cara tá em baixo e aí e aí e aí A gente pode ganhar negativa aqui e pegar logo os caras, mano. Eu tô vendo um cara aqui, ó, com 15, e eu falei, era ele aí, ó. Queda 5. Tá no 15 ele, viu? Queda 5, eu vi, eu vi ele lá dentro, eu vi só o crânio dele, aí ele deu um no mar. Eu vi, ele tá, ele tá no pacar, gente. Caralho, eu tô sem colete, mano. E eu, tô sem colete, sem capacete. E agora eu tô vendo que porra, mano. É, xí, tá, a casa, ele tá pegando fogo aí, né? Pega 5, ele tá fudido, né? É, não, não, tá sim. Ó, um cara caiu pra zona. 3x3. Cara da esquerda, cara da esquerda, tá no gás. Tá na aberta. Ah, sei que não ia cair. Só a frente. Não, tá agora... Só tem um frente agora, viu? Nossa, que mentira. Ah, perfeitinha. Ah, perfeitinha. Tem biras, tem biras. Tem biras, tem biras. Não. Eu tenho, eu tenho, eu pego aqui, ó. Guarda aí. Dropa o capa aí, dropa o capa. Ó o caralho, ó. Da bem na esquerda, da bem na esquerda. Da bem na esquerda, bem na esquerda. Na árvore, na árvore, da esquerda. Outra direita. Direita. Olha aí a minha situação. Sem colete. Sem capacete. Eu também tô sem colete. Sem colete, sem munição. Eu só tinha trinta bala, dá um. Ganhei aí.